O Bipo que você escuta é o Sputnik Baby. Sai da frente da TV, olhando as repúblicas, seus serviços médicos acabaram de mandar um satélite. Manda homens e mulheres para o espaço. Olhe, eles estão fora da nave. Enquanto você abre mais uma certeza. Vamos lá soldados, perder mais uma guerra. Vamos para o fim do mundo. Vete mãos. Lutar pelo direito de vocês na Europa nesse sabonete. Ter seu Cadillac e 8 cilindros. Vamos vender para aqueles vermelhos todas as chances de miséria que somos capazes de fabricar. Fique em casa garoto. Olhe seus pais e diga. Quero ser como eles, beber como eles, fumar como eles, morrer de teto e câncer como eles. Os anos 60 não tem nada de mais. Não tem gente se cansando do rei do rock, do rei dos sons. Não liga a vitrola, não escute Beatles, Tom, Jim, Jim, James, Martin, Steve. Eles não tem nada a dizer, brother. Liga a TV. Não tem uma revolução a explorar. Lá no gato, perseguido rato. Não tem negro se cansando do lugar de paz. De não estudar, de ser lixado ao peguinado em uma hora. Ele trocava até chorar com seu decimente no campo da mudança de Lusiana. E você, garota, vai se casar com um príncipe encantado. Tem dois filhos. O abate, o cigarro. Tem horas criador de pós. O trono das novas folhas. O artigo da cozinha. Porque no mundo, você não pode ser a lei desse estômago americano pesadelo sem filho. Meio de outono dirá, planeta Terra é azul. Não é nada do que eu posso fazer. E você dirá, I do not have a dream. Black is not beautiful. Ou o contrário. O mundo é a ruína de muitos garotos. Mas pegue seus bludinhos, aposte suas fichas numa passagem ser volta. E enquanto todos estiverem entorpecidos diante da TV, caminhe sem fazer barulho. Corra até a próxima estrada. Peça uma carona e fuja para lá. A guerrilha desce ser a maestra. Dito os garotos patriotas lutam no baile dos portos. Kennedy vai morrer. Monterquém vai morrer. Você precisa se posicionar. Jornar a bandeira. Defender seu país. Porque a revolução começou. O voo que tem o monofotor está aceso. Uma sopa de carbo vira arte. A revolução não será televisionada. Acorde do pesadelo americano. O senso tem que falar mais devagar, João. Não. 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 Não.